A Intersolar Summit Brasil é a maior exposição sobre energias renováveis da região nordeste. O congresso reúne os principais especialistas do setor e traz novas tendências em tecnologia solar. E o Ceará se destaca nesta área. A energia solar é o setor de energia renovável que mais tem crescido no Brasil e no mundo. Os custos caindo. Então tudo isso nos leva a entender que esse evento é um evento que veio para ficar de grande relevância a nível local, regional e nacional. No Brasil a matriz energética está mudando. A ideia é investir cada vez mais em energias limpas e renováveis. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil quase 20% da geração distribuída já é captada pelas células fotovoltaicas. E esse mercado ainda tem muito para crescer. Para se ter uma ideia, quando a indústria se instalou, as placas solares eram responsáveis por gerar 0,1% da energia no Brasil. Hoje a geração já chega a 17,4%. Isso corresponde a 41 gigawatts, com um volume de negócios de 195 bilhões de reais e 1 milhão e 200 mil empregos gerados no Brasil. No Nordeste, o total é de 12,7 gigawatts gerados, 61 bilhões em investimentos e 383 mil empregos. O Ceará já investiu na geração de energia solar e eólica e é pioneiro no incentivo ao hidrogênio verde. É uma ótima oportunidade por conta dos recursos renováveis de alta qualidade competitivos que o Estado tem. E agora o que o Estado precisa é estruturar uma boa política pública, incentivos, para atrair esses investimentos aqui. Porque o Brasil está competindo com o mundo nessa área do hidrogênio verde. Todos os países têm interesse nessa tecnologia, mas nós temos diferenciais importantes. O Brasil está competindo com o mundo nessa área do hidrogênio verde.